Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Vou de pistola mesmo, filho De pistola tá igual metralhadora Ele tá sem placa, tá sem placa Matei De pistola De pistola, moleque Que igual metralhadora, só headshot, moleque Vou clima essa porra Que que é isso? Caralho Ó, oi Não sei, eu sei que puxou pra cabeça Que é a última